Foi um jogo em que o líder invicto Black Bulls, que está a fazer uma campanha impressionante nesta sua primeira presença na principal liga de futebol do país, recebeu no seu reduto em combate de Chinovane, que entrou destemido no encontro com o objetivo de amelhar os três pontos. Os donos da casa, que tinham a intenção de capitalizar o favoritismo pelo facto de estarem a jogar em casa, viram os forrasteiros a se encaixarem no seu sistema tático. Os comandados de Hélder Duarte não ficaram alheios à situação, responderam numa jogada de insistência, não conseguiram marcar na baliza defendida por Joaquim. Os touros, não encontrando facilidades por parte da equipa do Chinovane, imprimiram mais velocidade, dinâmica no jogo e no minuto 55 beneficiam de uma grande penalidade. Lansk foi contestado pela formação do Incomate. Chamado a cobrar, o castigo máximo é Jaita, fê-lo com competência, inaugurando o ativo. Ainda assim, a ABB tentou alargar o marcador, mas Jesus não foi certeiro, rematando ao lado da baliza dos açucareiros. E foi com o mago resultado de 1 a 0, a favor da Associação Black Bulls, que terminou a partida em Chumen, município da Matola. Não foi muito penalizador, não podíamos ter saído aqui com o empate, os jogadores bateram-se bem. Mas pronto, com o penalti, o árbitro acabou apitando e perdemos o jogo. Mas ficou aqui uma nota, a equipa está a trabalhar nisso. E se calhar o nosso pior jogo, o Incomate preparou muito bem este jogo, num bloco baixo, com transições, mudou o sistema tático deles também para criar mais espaço ali no meio e ganhar as segundas bolas. O treinador do Incomate muito bem a preparar o jogo, a bloquear-nos e nós sentimos muitas dificuldades. Mas isto é uma maratona e durante a maratona o atleta tem períodos que cai, que quebra e nós já sentimos na beira que não estamos nas nossas faculdades máximas, como já tivemos.